E aí, pessoal, tudo bem? André Bona, Blog de Valor, mais uma vez. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar entre a diferença que existe entre você optar por investir em bancos ou em corretoras de investimento, corretora de valores imobiliários. Muitas pessoas, a maior parte das pessoas no Brasil que têm investimentos, têm investimentos através dos seus bancos. Imagina que essa é a única forma de fazer investimentos, e não é. Então, na medida que o próprio mercado vem se modernizando, as pessoas vão tendo acesso a mais alternativas e tudo mais, as corretoras acabam surgindo como uma opção natural para que você faça os seus investimentos no mercado financeiro. E, nesse vídeo de hoje, eu quero falar exatamente sobre isso, sobre algum comparativo que vai te ajudar a entender as principais diferenças entre você optar por investimento por meio do banco ou por meio de corretora de valores. Bom, dentre as principais diferenças, a primeira, que eu acho mais importante, é você entender que uma corretora, hoje, ela nada mais é do que uma plataforma de investimento. O que é isso? Antigamente, as corretoras focavam 100% nas operações de ações. Então, investidores que queriam investir em ações, abriam contas em corretora. Essa era a dinâmica, esse era o raciocínio de todo mercado. Todo investidor pensava, poxa, eu vou investir em ações, então vou abrir uma conta em uma corretora. Só que isso mudou, tá? Isso mudou desde o final da década passada, ano 2009, 2010, por aí. E as corretoras aqui no Brasil começaram a se transformar em plataformas de investimento. Que diferença faz nisso aí? Qual é a diferença nesse processo? A diferença é que as plataformas de investimento, elas deixaram de ser, as corretoras deixaram de ser simplesmente intermediários para negociações de ações, das pessoas que quisessem investir em ações, e passaram a concentrar uma diversidade de produtos de investimento que elas antes não atuavam. Então, como assim? Hoje, dentro de uma conta de corretora, você, por exemplo, tem CDBs de bancos, você tem fundos de investimento, você tem as aplicações de ações, continua tendo, obviamente, Tesouro Direto e tudo mais, que são aplicações que as pessoas antigamente não associavam à corretora, achavam que esse era no banco e ações na corretora. Isso mudou, não é mais assim, tá? Então, é isso que eu digo que a corretora virou uma plataforma aberta de investimentos, o que a gente chama de arquitetura aberta. Então, muitas vezes, as corretoras, dentro da própria plataforma delas, disponibilizam produtos de vários bancos diferentes com uma única conta. Então, ao invés de você, ah, eu quero procurar os melhores investimentos, você vai no banco A, B, C, você, com uma conta só de corretora, você tem ali vários bancos que ela vende esses produtos disponíveis para o investidor. Então, é um processo muito mais simples, porque você consegue comparar produtos de vários bancos e tomar sua decisão, comparando custos, rentabilidade e tudo mais. Então, a primeira diferença significativa das corretoras com relação aos bancos é essa visão de plataforma de investimentos contra uma realidade dos bancos, de você ter as alternativas reduzidas que referem-se apenas aos produtos daquele banco. Então, por exemplo, se você tem uma conta no banco K, já que eu falei J no vídeo anterior, então K agora nesse vídeo para dar a sequência, o banco K, então o que acontece? Ali você só vai poder ver o CDB do banco K, a LCI do banco K e produtos, os fundos do banco K. Quando você tem uma conta em corretora, você vai ver os produtos do banco A, B, C, D, E, F, G, de vários bancos e você vai comparar e escolher com uma única conta. Então, esse modelo de arquitetura aberta, onde você tem produtos de várias instituições financeiras num único lugar, é uma diferença favorável às corretoras. Isso é muito interessante. Outra coisa importante é que as corretoras, por terem um público essencialmente investidor, é um público mais sensível a custos e taxas e sabe mensurar o impacto que isso pode trazer na rentabilidade dos seus investimentos. Então, um investidor um pouco mais cru, vamos colocar assim, ele não tem muita noção, não consegue entender o custo de um investimento que está associado àquele investimento e como aquilo impacta na rentabilidade. Na medida em que você, que está acompanhando o nosso canal, que acompanha o meu blog e tudo mais, vai se sofisticando enquanto investidor e vai tendo a sua experiência, conhecendo corretoras e tudo mais, você começa a ficar atento aos custos, porque você sabe que isso vai drenar parte da sua rentabilidade e vai ser ruim para a formação do seu patrimônio e para que você atinja os seus objetivos financeiros. Então, os custos nas corretoras são menores do que os custos nas corretoras dos grandes bancos. Então, essa é uma outra diferença que acaba se transformando em uma rentabilidade adicional justamente pela incidência dele ser menor. Então, é um outro ponto que eu acho vantajoso com relação à forma de você investir em corretoras. Com relação à segurança, já falei várias vezes, em vários vídeos, a corretora é um intermediário. Então, ela não está com o seu dinheiro. Mesmo que ela quebre todos os seus investimentos, estarão registrados o seu nome e o seu CPF. Então, você não se preocupa com isso. Você não tem essa preocupação. Bom, existem aqueles mecanismos de proteção que o próprio investidor pode se certificar. Quando você opera em Bolsa, você recebe também o extrato da própria Bolsa, que confirma aquilo que você fez na corretora. Quando você investe no Tesouro, você entra no site do Tesouro e confirma que aquela operação que você fez na corretora está lá registrada no seu nome e no seu CPF. Quando você compra um ativo de renda fixa, você vê se essa corretora tem o selo CETIP Certifica para a maior parte dos ativos cobre e para uma outra parte tem um extrato no próprio site da CETIP que também você pode olhar alguns investimentos, não todos. Mas se ela tiver o registro do selo CETIP Certifica, você já está resguardado, já entende que aquela corretora faz o registro dos títulos no seu CPF. Então, você está completamente protegido nesse aspecto. Agora, as corretoras e bancos, eu falei de algumas diferenças significativas em favor das corretoras na maior parte das vezes, mas existem semelhanças também que são gritantes. E essas semelhanças, elas são escondidas nas propagandas quando você olha. Então, é preciso que você tenha uma atenção a isso. Que tipo de semelhança pode existir entre um banco e uma corretora? Bom, primeiro você tem que entender como que um banco ganha dinheiro. Como o banco ganha dinheiro? Entre outras formas, entre outros aspectos. Quando você aplica num CDB, ele pega esse CDB, pega esse dinheiro e impressa pra outra pessoa. Então, ele impressa na taxa que a gente sabe qual é, gigantesca, sei lá, 3%, 4%, 5% ao mês, e te paga 0,8% ao mês, por exemplo. Essa diferença é o chamado spread bancário. Então, é uma forma que o banco tem pra ganhar dinheiro. Então, como o banco ganha dinheiro dessa forma, como é que ele aumenta o lucro dele? Te pagando menos e emprestando mais caro. Então, pagar menos a você no seu investimento é essencial para que ele tenha lucratividade. Então, ele sempre vai te querer te pagar o menos possível. Porque assim, ele vai ter um retorno melhor. Então, é uma conta óbvia isso aí. E aí, nos outros produtos, fundos de investimento e tudo mais, tem as taxas de administração. Então, normalmente nos bancos, a taxa é um pouco mais elevada. Então, você tem um custo maior nisso aí também. E nas operações de ações e tal, você tem aqueles custos de corretagem, custos de custódia e tudo mais. Então, daí vem o dinheiro dos bancos. Das corretoras, exatamente a mesma coisa. Daí a semelhança. A diferença, no caso do CDB, que eu dei um exemplo, é que a corretora não tem o CDB dela. Ela vem no CDB de outro banco. Então, este outro banco vai pagar pra ela uma comissão por isso. Então, o que eu quero chegar aqui nesse ponto? É que, muitas vezes, a gente bate muito na tecla de que quando você vai ao banco pedir uma orientação de investimento pra um profissional, empregado da instituição bancária, muitas vezes vão ser ofertados produtos a você não necessariamente dentro das suas necessidades, mas aqueles produtos que atendam a necessidade de metas que são estabelecidas para aquele profissional atingir. Enfim, ele é um empregado da instituição, ele não é um consultor seu. Então, muitas vezes, você tem o gerente ligando pra oferecer um produto, uma previdência ou um título de capitalização ou qualquer coisa porque ele precisa fazer os resultados dele. Ele é um profissional de vendas. Então, isso aí é assim, não tem como fugir disso. Só que aqui tem uma questão que é muito sensível porque grande parte das corretoras têm se posicionado em propagandas e tudo mais como se elas não fizessem essa mesma coisa. Só que elas também fazem porque a lucratividade delas também vem da oferta de produtos e serviços. Então, muitas vezes as corretoras falam assim não, aqui você tem uma plataforma aberta que você pode escolher entre vários bancos. Isso é verdade. Porém, não pensem vocês que as corretoras não têm campanhas de venda de determinados produtos em vários momentos. Não pensem vocês que as pessoas que te ligam da corretora pra oferecer produtos elas também não estão atrás de alcançar os resultados ou bonificações ou premiações acima de não sei quantos milhões de vendas de um determinado produto. Isso existe nos dois lugares. Nos dois lugares. Então, isso é muito importante que você tenha noção pra você não achar que aqui é o capeta e aqui é a salvação. Não é isso aí, não. Então, você tem que ter noção da realidade exatamente pra você poder entender que essas ofertas que são feitas pra você não é porque vai ser feito por uma corretora que também é o negócio mais independente do mundo. Não, isso não é verdadeiro, não. Tá todo mundo atrás de comissão de venda pra botar dinheiro no bolso e fazer a remuneração. É assim que é, né? Então, isso é um ponto que você tem que ficar muito, muito, muito atento. Outra coisa que você tem que ficar muito atento é a questão da assessoria. Porque, às vezes, a corretora fala não, o nosso foco é dar assessoria de investimentos. Isso é um nome bonito pra vender produto da mesma forma, tá? Então, assim, o que vai caracterizar uma assessoria, né? O que vai caracterizar uma assessoria é a conduta de quem te dá assessoria. Tem o assessor que vai fazer exatamente igual o gerente do banco, só que como em corretora você tem produtos que você não tá habituado a ver no banco, parece que aquilo é a coisa mais fantástica do mundo, mais sofisticada que você tá comprando. Porém, ali está escondido um interesse de gerar uma comissão. Na verdade, não tá nem escondido, porque também você não vai imaginar que alguém vai trabalhar de graça, isso não existe. Mas, nesse contexto de vou ofertar produtos, há um risco significativo de que ambas as instituições, tanto corretoras quanto bancos, utilizem o mesmo modo operandi, modo desoperandi, que é ofertar os produtos pra bater as metas. então você tem que ter muita atenção nesse aspecto pra que você não seja inocente nessa sua relação com a instituição financeira. Você tem que entender que existe um conflito de interesse, que é quem vai te vender ganha comissão sobre isso, e que muitas vezes te oferecer um produto que gera uma melhor comissão pode ser mais interessante pra quem vende, mas pode não ser o mais interessante pra você, e só existe uma única saída pra você se livrar disso, que é você aprender. Então você ouvir o que essas pessoas do mercado que atendem, gerentes, assessores e tal, falam, é muito importante, claro, mas você tem que entender que você não pode entregar essa decisão ou confiar cegamente no que você tá ouvindo. Você tem que trazer a responsabilidade pra você, assumir o compromisso com a sua vida financeira financeira e buscar o aprendizado, porque isso vai te fazer ter a visão crítica pra poder tomar a sua melhor decisão com independência, tá? Então isso é o que a gente queria falar no vídeo de hoje, esse era o recado que eu queria passar. Se você achou bacana, se você achou que isso agrega na sua formação como investidor, clica aí, curte o nosso canal, se você ainda não curtiu, acompanhe, diga que gostou e apareça lá no blog de valor também, cadastre o seu e-mail na nossa newsletter que eu vou te mandar vários conteúdos aí que vão te auxiliar nesse processo de formação enquanto investidor. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.